Governo sem nomear Zacarias Albano da Costa, bairro secretário-executivo CPLP, Bapriudo, Rihundrua, Ruanulo, Rassaneidato, Rihundrua, Ruanulo, Rassentolo. Ex-ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação Zacarias Albano da Costa, Segunda Firne, assormalo o primeiro-ministro Tauro Mataruak e a residência Farol Dili, onde agradece confiança na bestado no governo Fó, anessas secretário-executivo CPLP. Bapriudo, Rihundrua, Ruanulo, Rassaneidato, Rihundrua, Ruanulo, Rassentolo. Amei soroço, primeiro-ministro, para, em primeiro lugar, agradecemos confiança na BQ, o oitavo governo Fó, Bahau, Atusai, no dar secretário-executivo CPLP, Niam, Bah, Dinam 2021, 2022, 2023 e possivelmente Mons-Tinam-Ruatã, que vem 2023 até 2025. Há um mandato sem a rua, depois de chefe de Estado e Governo, confirma, Há um naran e a cimeira de chefe de Estado e Governo em Luanda, e é dia 17 de julho, o que será o que tem, a apresentação na BQ, de caminação se é ruca, mas naturalmente, se o Supremo-Ministro é nomeia, se o Supremo-Ministro lábá, se o nomeia é madoma. Zacarias Albano da Costa considera no dar privilégio ir da Batimor-Leste, não se celebra a TINAM-Ruã-Nolo-Racim-Lima-Ce-Pelpenia, não sei nessa história, Batimor. O privilégio bote, a Batinandanei, que celebra 25 anos-Ce-Pelpenia, mas já tinha no Rua-Nolo-Racim-Lima-Liubá, Há o Rá-Cic, no dar membro, Comissão Coordenadora Frente Diplomática, muito com o doutor Amos Horta, doutor Bahia Cateri, o doutor Zé Luiz Guterres, AMI participa e a Cimeira Constitutiva da Cplpenia. E está nesse estado, bem na relação a esse membro fundador, mas está nesse Timor-Leste, que participa desde o princípio a organização da Cplp, Mores e a TINAM-Ruã-Racim-Lima-Liubá. Chefe-governo Tauro Matarroa, que na FAT tem apoio ao mandato, o ex-ministro do Negócio Estrangeiro, na cooperação Assume, ou díhalau serviço se Pplpenia. Nono Morais, RTT Li.